Não é difícil encontrar em Piratriz cavalos soltos pelas ruas. Eles dividem espaço com os carros e algumas vezes os motoristas precisam fazer malabarismo para desviar dos animais. A gente diariamente está fazendo a coleta disso, porém tem os animais que andam soltos na rua e vamos dizer, hoje eu coleto numa ponta de lixo, o lixo vai lá e é recolhido. Uma hora depois já está cheio e aí tem um animal que está solto na rua e acaba rasgando aquele saque, espalhando mais ainda o lixo. Além de espalharem o lixo, os animais soltos pelas ruas da cidade também causam muitos riscos de acidentes a motoristas e passageiros e perigo ao próprio animal que pode ser atropelado. O Centro de Zoonoses de Imperatriz realiza intensa fiscalização para retirar das ruas, praças e avenidas animais soltos na área urbana da cidade e essa ação evita muitos acidentes. Essa situação dos animais, cavalos, soltos na rua é um fator que preocupa muito, principalmente a gente lá da zoonose porque nós temos a função realmente de buscar os cavalos na rua, mas temos uma equipe que sai nas ruas, nas principais ruas onde tem uma demanda maior ou onde tem denúncia. A gente sai, mas aí a gente busca, aí eles pagam a taxa e quando dá depois eles soltam os cavalos de novo. Seu Heleno é carroceiro há mais de 40 anos, utiliza o cavalo como instrumento de trabalho e fonte de renda mas tem consciência de que deve zelar pelo animal e mantê-lo em um lugar seguro. Dentro desse coco aí, era lugar de eu botar, eu nunca botei animal na beirada da rua ainda mais agora que esse povo do Centro de Zoonoses disse que não pode amarrar na beira da rua porque um animal chama o outro e corre o risco, né?